Áudio emocionante de Flávia Oliveira, comentarista da Globo. Ao poder, voltará ao poder com esse capital político enorme. E vocês que são angulheres sabem o tanto de vezes que eu disse não discuto mais com o meu povo, né? Quando chegou um momento em que Lula tinha 38, 39, 40, 41% das intenções espontâneas de voto, eu disse aqui nesse angu, vocês podem procurar. Não dá para brigar com o povo brasileiro. É Lula, não tem terceira via, não tem outro caminho. O povo na rua perguntado, vai votar em quem se as eleições fossem outro? Lula. Quatro em cada dez brasileiros e depois isso aumentou para 42% dos brasileiros, 43%. Enfim, uma lealdade inabalável, sobretudo dos identitários. Medidos nas pesquisas, as mulheres nunca arredaram pé. Os negros nunca arredaram pé. Os pardos nunca arredaram pé. Os pobres nunca arredaram pé. O Nordeste nunca arredou pé, né? E eu posso dizer aqui, os religiosos de matriz africana, os indígenas, os LGBTQIA+, nunca arredaram pé. Então foi uma vitória também, maiúscula, de uma união das minorias ou das maiorias minorizadas. Esculachadas nesses anos todos. Muito esculachada. Cada um de nós sabe o que passamos. De ataque, de risco, de luto, de empobrecimento, de fome. A gente se virou como pôde. Foi muito difícil atravessar. Eu falo como mulher negra, como mulher negra do candomblé, como mulher negra jornalista. Eu falo de todos esses lugares de falo. Foi muito difícil se manter de pé, continuar caminhando de mãos dadas com muita gente que sofreu muito mais e não arredou pé do compromisso com a democracia. Não se corrompeu diante da eleição mais espúria em termos de abuso do poder econômico, do poder político, da violação das normas eleitorais e constitucionais. Ninguém se vendeu. Isso é muito importante. Isso é muito bonito. Isso é de uma beleza, de uma sabedoria e de uma força de caráter impressionante. Então eu também agradeço muito, em particular, as minhas irmãs mulheres negras, porque nós sabemos o que foi lidar com o racismo, com o extermínio. As favelas, as periferias, até a antivéspera da eleição sendo atacados e criminalizados em um debate em rede nacional, em mais de um debate em rede nacional. Não foi simples. Nós vimos na véspera da eleição uma mulher branca perseguindo um jovem negro de arma na mão. Foi isso que nós vimos. Nós vimos a confirmação de que raça é tão determinante na desigualdade brasileira que ela anula a dimensão de gênero. Uma mulher perseguindo um homem, uma mulher armada perseguindo um homem negro, uma mulher branca armada perseguindo um homem negro. Então eu faço esse desabafo porque o povo brasileiro foi muito forte. O povo brasileiro progressista, comprometido com a escolha democrática pela construção da igualdade, pela permanência da Constituição cidadã de 1988. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.